Bom dia, bom dia, quinta-feira, imagine um céu do nosso irmão Marcelo Thien, somos ligados todos nós por um tipo único de conexão chamada de humanidade, não existe conexão mais atribulada que essa, todas as demais raças de todas as espécies se unem, se completam, mas a única que se deteriora é a humana, tudo que podemos fazer para o bem deve ser feito sem elaborar demais, tudo deve vir da simplicidade, a partir daí será como uma semente germinada, imagine um céu sem estrelas, um oceano sem peixes, ou a vida sem flores ou frutos, agora olhe para os sentimentos que amealhou durante essas lembranças, de todas elas, somente o céu não pode ser destruído por nós, e se você acha demagógica esta cena? Pense que precisamos de mil árvores para respirar um dia, quantas você plantou? Ah, eu plantei umas quantas. Boa, quinta-feira do nosso irmão Marcelo Thien, do Rogério Machado Blog, o site Com Compromisso com a Verdade e da Rogers Force Temple Academia. Bom dia Silvana Canova Can, obrigado, Deus te proteja também, nosso bom dia, nossa quinta-feira maravilhosa a todas, a todos, bom dia.